Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Espero que sim, espero que sim. Meu nome é Fofinho. Eu vou chamar o meu amigo Bolinha Careca, tá? Espera aí. Bolinha Careca, Bolinha Careca! Oi, tudo bem? Eu mesmo, Bolinha Careca, Bolinha Careca. Vocês estão bem, gente? Não percam o próximo capítulo desse canal, que tá muito legal, sabe? Tá muito legal, muito, muito. Fofinho, cadê você se me largou sozinha aqui, Natália? Eu cheguei, cheguei, cheguei. Ai, essa câmera só tá com uma pessoa, parece um pouquinho eu. Parece um pouquinho eu também, também quero. E eu também quero, também quero, também quero. Ai, eu quero, me apareci também. E vou te curtir, comer, te compartilhar. Esse é canal. Esses são meus amiguinhos também, gente. Olha aqui, ó. A primeira, ó. Quã, quã, quã. E aqui? O urso. O pato pateta, pintou a caneca, bateu na cabeça de um careca. O careca sou eu. Estou aqui. Que vou chamar. Estou aqui. Estou bem fofinho. Vou chamar meu amiguinho. Fofita, confita. Segui, 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 segui. Gente. Não se esqueça, gente. Escreva-se, curte, comente e compartilhe. Escreva-se, curte, comente e compartilhe. É. Canal. Como será que é o nome do canal? Desse canal que vocês querem que vocês se inscrevam, gente? H. Você quer falar também, Manu? Quer? Vai. H. E. L. E. N. Mão. Y. L. 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 Manuel. É mesmo, é mesmo, é mesmo. M de Manuel. Apertem o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. E será uma caixinha de surpresa. Tchau, tchau. Fui. Tchau, também fui. Tchau.